A gente fala sobre educação porque para este ano vários investimentos estão previstos para a área da educação aqui em Três Lagoas. Entre eles, a construção de uma nova escola e centros de educação infantil. Acompanho. Entre as novidades para o setor de educação está a construção de um centro de tecnologia e inovação que está em construção no bairro Montanino, em Três Lagoas, como destaca a secretária municipal de educação e cultura, Angela Brito. Tanto em infraestrutura, como em materiais para que a gente qualifique cada vez mais o nosso ensino. Exemplo, nós estamos construindo um centro de tecnologia e inovação, ali próximo da Hamstabt. Ele está quase finalizado. É um investimento em que a gente, naquele local, vai ter uma biblioteca que vai ser aberta para as crianças e para os familiares, uma sala maker com tecnologia avançada e também um laboratório onde a gente possa não só as crianças utilizarem, mas que a gente faça a inclusão digital dos nossos servidores. Então, esse centro é uma novidade para a educação do município. Estamos finalizando também o centro de formação dos nossos professores. É um local que vai ser destinado para a formação. Um espaço muito bonito, arrojado também. A secretária destacou ainda que todos os parques infantis das unidades de educação também foram reformados. Além disso, o município segue investindo na capacitação dos profissionais. Nas escolas, além da manutenção, a gente tem entregue. Nós fizemos toda a revitalização dos parques infantis agora, que era uma demanda solicitada, porque antes nós tínhamos os parques que eram muito pequenos. Agora, nós trabalhamos com a equidade. Então, as escolas onde tem crianças maiores, então os parques foram maiores, naquelas que tem crianças menores, menores. Fizemos uma aquisição muito boa também de produtos de higiene, principalmente para os pequenos. inclusive com repelentes, para que essas crianças não sejam picadas pelo mosquito e venham a ter problemas de saúde. Uma prevenção que a gente está realizando, formação dos nossos professores. Enfim, a rede não para. O investimento é constante e contínuo. Ainda de acordo com a secretária de educação, atualmente o município tem escola funcionando em período integral e profissionais fazendo um trabalho de busca ativa com o intuito de evitar a evasão escolar. Dizer que nós temos um projeto de educação de tempo integral, que a gente atende 350 crianças nas escolas mais vulneráveis. E essas escolas agora estão sendo ampliadas com ateliê, com quadra multiuso, para que realmente a gente atenda essas crianças que são as mais vulneráveis, aquelas que tinham problema de abandono, problemas familiares, realmente para que a gente cuide delas. Inclusive, é um programa, um projeto que está sendo olhado com muito carinho pelo Ministério da Educação. Inclusive, a gente vai apresentar esse projeto no MEC. Nós temos um outro investimento também, que é o profissional de apoio à gestão para a equidade, onde nós temos sete profissionais que atuam nas sete escolas mais vulneráveis também, que fazem a busca ativa e acompanham a infrequência desses estudantes. Além da ampliação de centros de educação infantil, os investimentos na educação também prevêem a construção de mais unidades educacionais, como, por exemplo, uma escola que será construída aqui no bairro Montanini. No Mais Parque, teremos também um no Jardim Europa e a escola de tempo integral nova no Montanini. Mas é importante dizer que a gente já tem planejado, eu não sei te dizer se a gente inicia ainda nessa gestão, mas vai ficar para o próximo gestor, planejado ampliação de CIs, porque no estudo que nós fizemos tem CIs, onde a demanda é muito grande e é melhor a gente ampliar, porque deixa a família próxima das residências, do que a gente construir uma outra. Então, são sete unidades que serão ampliadas e também a construção de mais unidades de tempo integral. E também, ainda neste ano, a gente inicia, o projeto já está pronto, da nova Júlio Colino, onde a gente vai ampliar, hoje atende-se 190 crianças ali no Júlio Colino, um prédio alugado, e que nós passaremos a atender 500 crianças. Então, é uma ampliação aí do número de vagas para a nossa rede. Obrigado.